DJ Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escudo Ele pensou de não sou mais outro, caralho, filho da p... Vem com o DJ, ele pensa assim que ele é mó piranhão Vem com o DJ Wizard, que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca na buzinha Elite bota soca, 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 soca Soca, 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 soca Se não te preocupas Elite bota soca, 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 soca Soca, 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 soca Se não te preocupas Em dia e obir 쪽a, eu puxa essa deriva Se quiser tocar tonster, quiser tocar 됩니다 sagina, sou mais une caralho Milena Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra me entender Soca, 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 soca na cozinha Soca, 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 soca na cozinha Soca, 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 so Por que nenhum município é o puxão dessa querida? Se quiser tocar, se quiser tocar, se quiser tocar Ele é pessoal de você mais um, caralho, menina